O Brasil! Fala galera, hoje não tem aula aqui na Escola de Criativos, pero iremos fazer uma confraternização, a nossa primeira confraternização aqui na escola e será um intercâmbio culinário, onde as pessoas de diferentes países vão trazer um prato típico de seu país, eu trouxe o baião de dois para representar o Nordeste, aí você vai ver como vai ser essa festa, vai ser bem legal. Vamos embora! E só para relembrar, como vocês viram no vídeo anterior, eu busquei de todas as maneiras os ingredientes nordestinos para fazer o meu prato aqui em Buenos Aires. Como não encontrei, fiz uma mistura com ingredientes argentinos e acho que deu certo, viu? Então diga agora assim, baião de dois é arretado. Baião de dois é arretado. É bom ou não? Diga a verdade, diga a verdade. É muito legal. O que trouxe para cá? Estamos provando a comida. Sim, só realmente provando, não está fazendo nada, não trouxe comida nenhuma. Eu trago isso. O que? O que é isso? Salsa criolla. Salsa criolla. Isso no Brasil se chama vinagrete. Vinagrete. Não, vinagrete não, vinagrete. Vinagrete. Não, vinagrete. Anda cagar, vim, vinagrete. E aqui o meu amigo Fabrício, de Peru, que está fazendo a comida dele. O que é isso? Lomo saltado. Como? Lomo saltado. Lomo saltado. Não, lomo saltado. Não, lomo saltado. Que merda. Todo Peru está representado nesta comida que o Fabrício está fazendo. O que é isso? É uma salsa que se come com papas. Salsa? Salsa latina, dança. Salão. Ah, Francesca, representante da Bolívia. O que é isso? Não, trago o bachamolio. Você é de Bolívia. Como você vai trazer comida mexicana para cá? Mas não são mexicanos e eu não sei cozinharia, então você vai usar o bachamolio. Então você não terá comida boliviana. Explica o que é o tigrillo, Ecuador. O tigrillo é um prato que tem como base de plátano verde, que é isso que está aí. O que é isso? Essa é a base. Banana. Diga banana. Banana. Tinha huevo, queso, tocino, maceta. Mas essa é a base de plátano verde, que é o cércola. O cércola verde, que é o cércola verde. É o cércola verde. Ei, meu prato aqui. Não vou provar meu prato. Não vou provar meu prato. Não só brasileiro, mas nordestino também, porque é de minha região. Se chama... Baião de dois. Tem porroto, arroz, porro, porro. Não é porroto. Depois vem porrote. O que tem aqui nesse prato? Lomo saltado. Que é peruano. E papa la bocaína peruano. Tudo peruano, só vai comer comida peruana. E aqui na escola também tem outros brasileiros. Esse aqui é outro brasileiro, só que de Fortaleza. O que você trouxe aí pra galera, Daniel? Coxinha. A galera não conhece coxinha aqui, não? Coxinha ninguém conhece. Qual foi a raça da galera aí quando viu coxinha? O que é isso? E aí tem que explicar. Esse é chamado churipã, que é o chouriço, que eles chamam, né? Parecido com a nossa linguiça. Com o pão. Por isso churipã. Dindim! Como se chama isso? Chups. Marciano. Chups. Chups não, pô. Isso se chama dindim. Chups. Dindim. Pessoal, Ceará, esse estilo é dindim. É dindim. Sim, dindim. Como se chama isso em Equador? Bolo. Como? Bolo. Que bolo? Bolo é outra coisa. Como se chama isso em Chile? Helado. Helado de lucro. Cara, eu não tô dizendo pra você que o espanhol não tem criatividade. Porque helado é a mesma coisa de sorvete. Então a galera não diferencia sorvete de dindim, velho. Como que o cara não diferencia sorvete de dindim, velho? Como vai começar a pêlheta? Quem? 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 мел buenos parceira em São Fianos – Põe nem música! Quem? Não, 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 não. Somente o Jô aqui? Não! Jô, eu quero me quedar só lá cá.